Pelo 3, Japão 2, Paraguai 0, Bolívia 0 pelo grupo A. Hoje, México 1, Chile 0. Pelo grupo B, o mesmo grupo de Brasil e Venezuela. E vai autorizar o mar para o paraguaio, vai rolar a bola. Rola a bola, começa a Copa América para o Brasil. Começa a defender o título conquistado na Bolívia há dois anos atrás, em 1997. No Chile o jogo inteiro e venceu por 1 a 0. Sábado tem Brasil e México. Aqui tem Ronaldinho, já saiu de dois. Tocou para o Alex, voltou para o Ronaldinho, está afim, hein? Primeiro lance, ele já tocou no meio de dois, saiu dali. Já impondo mais respeito ainda à defesa da Venezuela. Lá na direita, Cafu, o capitão brasileiro, o lançamento é para ele, chega perfeito. Cafu, lindo lance, voltou na frente, o time está com vontade. Lá vem Cafu, bateu para o gol, soltou o goleiro, deve estar nervosíssimo o goleiro Vega. Tem apenas 19 anos, se não me engano, parece ter 19 anos. O Dudamel, que joga no Deportivo Cali, não quis vir. O menino Vega deve estar aí, deve estar nervosíssimo. Ficou bem o time brasileiro. Aí o Rivaldo, primeira participação de Rivaldo. Lindo lance, que aprecha o Ronaldinho. Tentou botar na frente, a bola escapuliu, o último toque do zagueiro Alvarez. Aí o Vampetta, o Ronaldinho ficou livre pelo meio, o lançamento é para ele. Posição legal, é só fazer, o Ronaldinho bateu de pé direito, o Bravão! Aí Alex, para o Ronaldinho, tentou a enfiada de bola, ainda ele. Abriu o espaço, agora para o Moro, capricho, a Morozo tentou a fita, a bola tocada para trás. Vai pela linha de fundo, é isso que eu venho. Tinha brigando pela bola. Emerson, posição correta, Morozo botou na frente outra vez, a marcação por baixo, não houve falta não. Se jogou o Morozo, ele fica ali conversando com o Ronaldinho. Aí o Ronaldinho recebe, faz a fita, botou na frente, quem sabe o primeiro gol. A enfiada de bola, botou para o Morozo, ele tentava a finalização outra vez, subia a bandeira de Oscar Soria pelo outro lado. Facilidade, Morozo, Ronaldinho. É isso que o Luxemburgo quer, que os jogadores se aproximem, que façam isso, que empolhem a mesma categoria. Partiu o Ronaldinho, tropeçou sozinho no meio do caminho. Ficou no meio do caminho, mas vem chegando o Brasil, colocando o Luxemburgo, aí tocando. Cafu, olha o cruzamento, olha o gol. Gol! É do Brasil! 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 Ronaldinho! Aos 26 minutos do primeiro tempo, aí não dependeu da arrancada, a bola cruzada na jogada de Cafu da direita. A presença do artilheiro, quem tem intimidade com o gol no cruzamento, o Ronaldinho se antecipa ao zagueiro. Taca de pé direito, por outro ângulo para você curtir. De novo o Cafu, jogou para a área, chegou o Ronaldinho, bola na rede, ele sai para o abraço. Aí Rivaldo, tenta a finta, chegou o Vera, arriscou, bateu para o gol. O Dida caiu para o gol, tem que esperar para sair a melhor opção. Aí a boa saída para Rivaldo, tocou na frente, agora são três, é só caprichar. Emerson bateu na perna esquerda. Ele dá uma travadinha, ele tem o Ronaldinho, amoroso, os dois completamente livres. A direita, arriscou muito, mas deu certo. Vambando outra vez, cruzamento, Emerson. Gol! É do Brasil! 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 Emerson, número 5. Aos 40 do primeiro tempo, escorando o cruzamento, acho que estava impedido. Os venezuelanos reclamam muito, mas isso já acho que para o Ronaldo, o César Coelho é sempre um lance duvidoso, porque ele se aproximava. Os venezuelanos reclamaram, o Soria não deu impedimento, confirmou o Bonifácio Nunes. Por todos os ângulos, o Emerson, independente da posição, esperto, fechou bem. Meteu a cabeça na bola, o Moroso estava logo atrás, saiu para o abraço, o Emerson. Para o Ronaldinho, partiu o Ronaldinho, dois em cima dele, capricha o Ronaldinho. Assim está lindo, o Lucifer Ronaldinho, bonito. Cruzamento, o Vega faz, a defesa é bonita, é assim. Fazendo graça, o bandeireiro, o Xemun, que saiu do banco, está aplaudindo. A jogada do Ronaldinho, olha lá o Ronaldinho. O McIntosh ficou perdido. Lá vem, soltou no segundo gol. Daí para a rival, outra vez, Emerson, esperto, botou para o Roberto. Bota lá frente, Roberto, e solta a bomba. Roberto Carlos tocou para o Ben Amoroso, olha o gol. Gol, o Bandeira subiu a Bandeira. Roberto Carlos botou na velocidade, o Amoroso fechou na velocidade, hein. Quem marcou foi o William Wainer. Tô no Carlos, já partiu o Roberto Carlos de novo, posição legal. Lindo o lance do Roberto. Tocou de cabeça, fechou o Amoroso, agora ele bateu para o gol. Essa ele bateu. Amoroso se desespera, porque outra vez ele fechava a livra ali pelo meio para tentar o gol. Outra vez aparece muito bem na esquerda como homem surpreso, Roberto Carlos. Tempo 2 a 0, Brasil. E parte aqui o Cafu. Botou na frente, Cafu. Bateu para o gol. O jogo para o Amoroso, agora foi o desespero de vez. Agora ele enlouqueceu. Vem o Roberto Carlos da esquerda, ele corre livre para fazer o gol. Roberto bate para o gol. Vem o Cafu do outro lado. O Amoroso, é só tocando o Amoroso, olha lá. Aí ele se desespera, porque o Carlos da o Cafu. Veja vendo aqui, eles fazem o fio de meta. Aí fica muito fácil, né? Olha o Amoroso, agora o motor na frente. Capricha, Amoroso. Capricha no toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Brasil! Brasil! Amoroso, finalmente, pinta o gol de Amoroso. Não é à toa que a fé é atireiro do campeonato italiano. Olha como ele tocou preciso. Ainda chegou puxando ali o jogador número 3, o Rojas. Ele faz o toque de lado sutil, devagarinho, e deixa a bola lá dentro. Vamos ver. O Amoroso tocando. Ele chega, ele bota o corpo ali, será que foi o 3 que tocou nessa bola? Eu acho que foi o zagueirão que tocou pra trás, eu quero ver de novo. Ele puxando pra direita, dá de bico na bola número 3. Ele número 3, olha o Vampeta. O Brasil atrás do quarto gol. Esse é seu, Rivaldo. Adiantou demais a bola escapulita. Mas nesse jogo tem partido, mas estão partidos. Veja bem, meu irmão. Vai lá na arma, mas olha de novo o Cafu. É Ronaldinho, tá pedindo o gol. Tá aí Cafu, pra Ronaldinho, sai da bola. Ronaldinho chegou. O goleiro esperto chegou junto com ele, o Rivaldo. Também se desespera porque tinha... Olha, eu jamais vi tanta ingenuidade, não esperaria isso de um técnico tão experiente como o Pastor Iza. Olha a repetição do lance. A melhor técnico pra Venezuela seria o seguinte, 11 atrás e bola pra cima e bico na bola. Em relação ao apetite do Ronaldinho, ele dizia ontem, quero ser campeão da Copa América, quero ser o artilheiro, quero voltar a ser o número 1 do mundo. Só isso. E ele tem condições pra isso, a gente fica torcendo pra que tudo isso aconteça. Lá vem Roberto Carlos, botou na frente pro Alex, foi pro chão, pediu a falta, o juiz apita e marca. E agora deve estar desesperado lá o goleiro vega. Sem visão de jogo, porque aí como se for. Amoroso pra Ronaldinho, pra Alex só tem craque, botou na frente, pra Ronaldinho bateu. Gol! É! É do Brasil! 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 Ronaldinho, segundo dele no jogo aos 18 minutos do segundo tempo, eu dizia. Rivaldo, Amoroso, Alex, Ronaldinho. Aí só tem craque, bola na frente. Ronaldinho dá um tapa na bola com a perna esquerda e sai pro abraço. 4 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Tá certo a Venezuela, vamos sempre lembrar que a Venezuela mais junta ali no espaço curto o rival do Alex, Amoroso e Ronaldinho. Coisa boa, tem que sair, Falcão. O Brasil faz o que tem que ser feito. Quando você encontra um time inferior, muito inferior, como é o caso da Venezuela, tem que golear. Sabe o congresso? 5 jogadores da Venezuela. 4 Brasil, 1 Venezuela. Venezuela só fez 2 gols do Brasil. O Brasil, 2.5 jogadores da Venezuela, na rua, na batida direta, Dida. Faz a defesa e bota pra esquarteio. E depois tocou pra fora e vai sair o Alex. O primeiro jogador do Brasil, entrou no Ronaldinho 21, fazendo a sua estrela e é o mais novo jogador da seleção brasileiro, 19. Vai sair o Roberto Carlos. Aí o lançamento pra Cafu de novo aqui na direita. Ronaldinho Gaúcho tá aguardando o cruzamento de novo. Aí ninguém encostou. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. 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 Gol! Glorash é do Brasil! 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 Ronaldinho Gaúcho! É o nome dele! Que fera! Olha o que ele faz! Chapéu pra lá! De calcanhar pra cá! Botou na frente! Saiu a bomba na cara do goleiro! Um gol pra escrever! Eu quero um lugar nesse time! 5 para o Brasil, 0 para a Venezuela! Ronaldinho! Ronaldinho Gaúcho! É o nome da fera! Que golaço! Você viu a imagem, o sorriso aberto do Wanderlei no Chemurgo! Primeiro lance dele! O chapéu em cima do rei! Toquinho de calcanhar levando pra frente! Parte a bomba de perna direita e todos os reservas, todo mundo vibrando muito no gol do Ronaldinho! Olha a expressão de alegria! Olha a expressão de alegria do menino craque que chega na seleção brasileira! Vai pra cima da marcação! Faz bem o toque! Vampeta! Botou pra Evanilson! Saiu na velocidade! Cruzamento rápido pro meio! Gol! É... É... É do Brasil! 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 Número 7, Skol, a cerveja que vence redondo. Rivaldo partiu, botou na frente, olha a chance do gol, bateu para o gol, Rivaldo. Gol! É do Brasil! Brasil! Rivaldo, estava na hora dele fazer o gol, recebeu, botou na frente, o goleiro Vega veio, o Rivaldo abriu, limpou o lance, olhou para a bola para não ter erro, deu um tapa com o pé esquerdo. O sétimo gol do Brasil, antes que o Brasil três vezes tinha vencido a Venezuela 6x0, em 69, 75, 89. Agora já são sete nessa conta brasileira, em cima da Venezuela, 7x0 para o Brasil e cabe mais. Estamos só com 38 minutos do segundo tempo. É aquela história, Pocó, é a Venezuela, mas 7x0 é um placar importante. Pois é, eu já tive a oportunidade de dizer isso, eu acho que quando você enfrenta uma equipe mais fraca, você tem que golear para não deixar nenhuma dúvida. O Brasil está fazendo o que tem que fazer. Goleia, aí não se pode falar nada, o adversário é fraco e tal, mas você tem que fazer. O pior é quando você consegue uma vitória de 1x0, aí o time fica tranquilo para o segundo gol. Moradores venezuelanos, a Venezuela vem ao ataque, Moran, cruzamento, olha o gol, furou o Noriega. Quando ele teve tudo para fazer o gol de honra. Aí vem chegando a Venezuela, tira, cai para fazer a defesa. A pita saída até eu, bota a pita e a pita, quero ver o Brasil e o México. A pita me fala em apito, Bonifácio Nunes, final de jogo, 7 para o Brasil, 0 para a Venezuela, uma grande goleada brasileira, 7x0 em cima da Venezuela. Daí o Ronaldinho saindo, eu dizia, a Venezuela é bom que é aquele time que leva os gols e bate palmas, estão pedindo autógrafo.